Essa música é dedicada ao nosso irmãozinho Rafael Eu sou o Senhor Pinguino Vim do Polo Sul para te ver Eu sou o Senhor Pinguino Seu melhor amigo você vai ver Nenhum outro pinguim vai me vencer Muito amor e carinho vou receber Eu sou o Senhor Pinguino Sou o super-herói para você Eu sou o Senhor Pinguino Vim do Polo Sul para te ver Eu sou o Senhor Pinguino Seu melhor amigo você vai ver Nenhum outro pinguim vai me vencer Muito amor e carinho vou receber Eu sou o Senhor Pinguino Sou o Senhor Pinguino Sou o super-herói para você Eu sou o Senhor Pinguino Vim do Polo Sul para te ver Vim do Polo Sul para te ver Eu sou o Senhor Pinguino Vim do Polo Sul para te ver Eu sou o Senhor Pinguino Eu sou o Senhor Pinguino Seu melhor amigo você vai ver Eu sou o Senhor Pinguino Seu melhor amigo você vai ver Eu sou o Senhor Pinguino Anânimo especial O Pinguino não tem igual De sua família pra você Eu sou o Senhor Pinguino 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 Obrigado.